Mais um vídeo pra vocês, hoje galera eu estou trazendo uma nova addon de Homem-Aranha pra vocês De vez em quando eu trago um addon de Homem-Aranha, vou voltar a trazer mais Comentem aí se vocês querem ou não que eu continue trazendo um addon de Homem-Aranha Se não quiserem, pode comentar aí, não quero que eu vou estar parando galera, é vocês que escolhem Essa addon realmente é um addon incrível, a qualidade é incrível, tá muito bonito os trajes do Homem-Aranha Eu vou mostrar todos os trajes, o sistema de Aranha e muito mais Pensa a parte de vocês pra deixar aquele likezão fera aí, se inscrever no canal Se não for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força E se você puder ajudar o canal, se tornando membro vai ajudar demais Então se tornando membro vai ajudar muito o canal, então bora pra addon Então galera, temos vários trajes aqui, primeiro temos aqui até o óculos do Tony Stark Aquele óculosinho que teve aí de volta pro lar Que a história rola em torno desse óculos aqui, quem não assistiu eu não vou dar referência não Porque é um filme até que bem interessante Temos aqui o nosso sistema, opa não saiu não, não é esse Cadê o... Cadê meu sistema? Aqui ó, tem isso, isso, isso e isso Primeiro galera, vamos ter isso daqui, o que que serve isso daqui? Basicamente isso daqui vai ser o item pra você craftar os trajes Pra você conseguir as aranhas, ó, tem essa aranha, ó que lindo, ó Essa aranha aqui que vocês podem soltar Que essa aranha vai te dar o poder E aranha normal, deixa eu ver se eu volto Se eu virar humano ela vai me atacar diretamente Não, foge da aranha, foge, sai daqui aranha ferro, sai Opa, eu vou violenta, ixi Ah, atacou eu Aí olha galera, eu ganhei os poderes do Homem-Aranha, ó Você pode soltar telha muito, feroz Uhul, essa é o Homem-Aranha Uhul, aí você vai ter que lançar também o telha Tá certo, eu vou prender todo mundo aqui Tá pouco, aí no chão eu já morri, galera Ó, você pode ver que bugou aqui o sistema Meu Deus, bugou, velho Então se você morrer, tome cuidado que pode bugar Que nem o bugou o meu aqui, galera Mas vocês viram bem legal, né, o sisteminha de aranha de telha aqui e tal Vai ter pra você tá conseguindo Se você levar a picada da aranha, basicamente você vai conseguir Além disso também temos aqui a mochila Eu acho que dá pra você apunhar, equipar ela Aqui é muito linda a mochila Ficou muito bem feita aqui, ó A modelagem e tal Não sei se dá pra guardar itens dela, tudo dela, né Aí eu não sei, mas Era pra servir pra isso Mas deixa eu ver aqui, ó Se eu abaixo, abre É, não consigo abrir o inventário dela Mas tudo bem, vamos pras próximas coisas aqui Cadê aqui os itens? Tá Temos também o nosso querido Olha que lindo o escudo do Capitão América, galera Sim, você vai poder usar o traje do Homem-Aranha com o escudo do Capitão América Muito top, top, top Eu acho muito lindo aquela hora que o Homem-Aranha pega o escudo do Capitão América Muito top Mas tá, vou voltar pro sistema de telha aqui Deixa eu achar as outras telhas Eu acho que uma é essa E a outra Cadê as telhas aqui? Eu tenho que achar, eu acho que por aqui vai ficar mais fácil pra minha vida Aí essa Não, isso daqui é traje, eu não quero traje não Tá, aí vai ter aqui, ó A telha Isso daqui era pra mim E essa daqui que é a telha de você poder tá voando, galera Olha Ele vai te dar uma avançada pra cima, assim e tal É igual o sistema de 3D que o pessoal tava usando aí na Atacos Titãs, bem legal esse sistema aqui, ó Você consegue andar pra um lugar muito grande, assim e tal O ruim é que se você cair no chão, você vai ter que cair lá Você usa a telha aqui, ó Você vai ter que tá usando a telha com cuidado, galera Aí você vai caindo aqui, ó Caindo com cuidado aí E vai com cuidado, galera Porque se você, ó O ruim é você cair, galera Depois que você cair no chão Tranquilo Porque você pode morrer muito fácil aqui, galera Cair no chão, ó Levitação e tal Ó, se eu tivesse no Humano aí Você vai... Tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver usando Essa é a parte ruim, galera Você pode cair e morrer Igual eu caí agora E vai ter que... Esse daqui era pra soltar a telha Pra você prender os inimigos Mas não sei qual é a utilidade dele Estranho, era pra soltar a telha Será que eu ia encaixar? É, não sei se tá funcionando Mas tá Bora pros trajes, galera Temos aqui o traje do Homem-Aranha de PS4 Tá incrível Olha isso, galera Tá muito lindo Muito bem feito Não tem palavra pra descrever Olha que lindo esse traje, galera Nossa Tá incrível, sério Mano, é muito bonito esse traje Eu acho... Eu acho o meu traje Favorito Antes era o do Symbionte Mas esse, nossa É incrível A combinação de branco com azul Nossa É muito lindo Muito lindo É modelagem E não é o traje feito de skin Não é modelagem Dá pra você ver a modelagem do traje, tá Vamos para o traje do Homem-Aranha clássico Que é um muito lindo também Olha o design, galera Olha as costas dele Tá muito bem feita Nossa Deve ter dado muito trabalho Mas tá muito lindo Lindo, lindo demais, galera Muito lindo esse traje Vamos para o terceiro traje Que é o Homem-Aranha negativo Muito top, galera É que, tipo assim Não tem muito o que falar Mas realmente Ficou muito bonito É o melhor traje de Homem-Aranha negativo Que eu já vi até hoje Eu acho que é o Homem-Aranha Temos aqui o traje clássico Aqui do Peter Que ele usou aí Muito lindo Olha isso, galera Olha a modelagem aqui As costas Que é um moletom misturado com um sistema lá e tal Bem clássico aqui, galera Então tá Eu vou pegar o próximo traje aqui Que é o Homem-Aranha de Ferro Olha que lindo Olha as garras, galera Tá muito épico Olha isso, velho Olha as costas Deixa eu agachar aqui Não desativar aqui, mas olha isso Nossa, tá incrível esse traje Muito lindo Muito lindo mesmo Sério Sério, galera Comente aí qual foi o traje que você achou mais bonita Eu quero ver os comentários de quem Na minha opinião é esse Esse já ganhou aqui como traje mais bonita Dá pra tirar aqui E você ganha isso daqui Que eu não sei o que que é isso É Eu acho que é pra desativar o traje Tá Aí temos aqui o traje do Mais Moralha Olha que lindo Muito top também Olha essa Aranha tá de cabeça pra baixo, velho Sério Eu não sei se traje dele é a aranha de cabeça pra baixo Ou o punhar errado Mas muito top, galera Muito top Esse traje do Mais Moralha Temos também aqui o Homem-Aranha Com simbionte Muito top Top, 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 top É igual o outro Só que preto Mas mesmo a gente tá incrível, galera Incrível as costas aqui Muito bonito mesmo Temos aqui o traje do Homem-Aranha 2099 Nossa, que lindo Sério Nossa, tá incrível esse traje, galera Muito fera Aí se você apertar o Shift Você corre, galera Muito top Olha isso Tá top demais Ele é um dos aranhas mais fortes Porque ele é muito forte mesmo Muito top esse traje Tá, nossa Tem um traje mais bonito Temos esse daqui Que é o Longe de Casa Que tá incrível Olha isso Olha o design disso, galera Muito lindo Olha as costas Muito top mesmo Nossa, nossa Nossa, incrível E temos também O Longe de Casa Que é um dos meus trajes favoritos Também Que é mistura de preto com vermelho Muito lindo Muito, 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 muito Muito bonito, galera Sério Eu não sei nem quantas vezes Eu falei muito lindo Nessa addon Mas realmente Parabéns Porque o criador Tá muito bem feito, galera Os trajes não tem nem palavra Pra descrever Tão incríveis mesmo Tão incríveis mesmo Eu só não sei se tem mob Aqui que vocês vão achar Nessa addon Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho melhor olhar Por aqui Tá Tem Ah, tem uns mobs aqui Que vocês vão encontrar Que vai ser basicamente Esse, esse e esse Tá, vamos aqui Primeiro, é O Venom Nossa, a modelagem Tá incrível desse Venom Olha isso, galera Tá muito lindo Aranha normal E aranha radioativa Mas olha isso Nossa, meu Deus do céu Nossa Eu já tô louco Pra ver a próxima atualização Então, galera Basicamente Essa é a addon De Homem-Aranha A addon realmente Tá muito bem feita As modelagens As roupas Trajes Sistema Nossa, tem tudo Pra ser a melhor addon De Homem-Aranha Essa daqui Com certeza, galera Agora eu vou ensinar Como se tá baixando E instalando Galera Primeiro, vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá, automaticamente Esse link vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar Nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques Aqui Até tá carregando A página Ó, carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página É super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando um link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá, galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando Galera Ok Dá dois cliques Agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo Galera Entramos aqui Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta De download Vou entrar Na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vamos aqui Download E vão clicar em cima Do addon Que vocês querem Tá instalando Galera Então galera Agora eu vou ensinar Passo a passo De como você tá instalando Seu addon Basicamente Você vai criar Um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar Tá Caso addon Só tem a textura Ok Já ativou E vocês fazem um reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui A jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilhem o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo